Então a ver esse sol imenso é assim que vamos começar esse vlog Oi mozinhas e mozinhos, tudo bom? Então pessoal, para hoje nós vamos começar um vlog Então hoje vai ser uma viagem Eh, tá, bateu o microfone ali, perdão Hoje vai ser uma viagem em família Vou eu e os meus irmãos deram uma volta ao Algarve E vou levar-vos comigo, porque vocês já sabem Vocês têm que fazer para tudo Para ver se vai coiar, se não vai coiar Se não vamos fazer nada, se não vamos fazer nada Mas vamos estar aqui a produzir conteúdo para... Vocês! Começa já por deixar o like nesse vídeo Se estás sempre a ver os meus vídeos e não apertas ali mesmo naquele botão vermelhinho Para subscrever o meu canal Digo, tu já tens a ser um bocadinho má Porque se voltas sempre para ver os vídeos da Tia Mi Por que não subscrever? Faz isso! Vamos ajudar aqui a família a crescer, ok? Tenho que comprar outra câmera para fazer vlog Isso é muito pesada Mas vai, nesse momento eu estou sozinha em casa São para aí 14 horas, quase 15 Já são 15, não sei Só sei que o Danilo e o Darcy Danilo e o Darcy saíram A Darcy foi fazer a prova Então, após a prova dela É que nós vamos seguir o nosso rumo E é isso Para já é o único que eu tenho a dizer Provavelmente vou estar a intercalar imagens da câmera e do telemóvel Porque como já disse Essa câmera é muito pesada, não é para isso Então, é isso pessoal Acompanhem e bora para o vídeo Porque... Não é nada Não é nada Não é nada Não, não é nada Não era para quem dá as 14 horas Mais um 15 horas Então, era o que querendo? Dizem por meu blog E aí Dizem por meu blog Eu falei xixi, não? Dizem por meu blog Por meu blog Acee isso não é Potem já, potem já E a Joana, a Darcy? Manila, eu ganho o pão dela. Obrigada, Darcy. Vamos fazer aqui o nosso... Fala bem, a gente fica bem com as coisas. Tem aqui um aplicativo. Não, fica pra fazer publicidade do aplicativo. Tem aqui um aplicativo, não precisa dizer o nome. Tem aqui um aplicativo. Não estamos aqui. Exato. Vamos pro Resort Monsanto. Ok. E queremos chegar lá com quantos porcentos? Eu quero chegar lá com uma porcentagem, pra amanhã poder sair, fazer alguma coisa. Então, digamos, eu quero chegar lá com setenta porcento. Setenta? Não, centa. Para uns... Assim, tem que fazer aquelas famosas paradigmas. Sim. Alguma queixa, tu és fácil. Não. Ah. Estamos a sair com... Noventa e sete. Por que que não está sem? Porque já saímos um bocadinho. Podemos deixar de dar certo porque está tão bem aqui assim. É muito à vontade. Ele diz aqui que vamos parar... Cinco vezes. Passizamos com setenta porcento. Vamos parar por quinze minutos no supercharger de Alcantarilha. Sabe onde é que é? Só o cantarinho. Não. Não. Mas está em deixa. Darcia. Só que ela quer tirar foto. O que é que eu fiz para merecer isso? Isso o quê? Estamos aqui à espera da Darcia. Essa galera voltou a subir, não? Estamos à espera da Dadaia para começar a nossa viagem. Não. Não. Não tirei fotos aqui. A missa era atrasada. Ela foi para cargar na minha Play. Me falou a má lembração. Eu falei, não vou lembrar. Não pudiste fazer isso para ver pela tripa. Eu estou lembrado agora. Aí está bom, papá. Mas veja que você nessa idade tem mais... Esse carro está vendo vir a internet, não? Vir a internet é para ele. Não é para... Mas tem? Não é para pernetas. Tem. Se isso tem Spotify, tu vai buscar onde? Na tua casa? Vamos, vamos, vamos. Ele está carregando o computador dele. Não dá uma entrada aqui mais perto. Pô, sei bom saber que se o meu computador ficasse em carga há meios. Pô, sei não. Esse carro é o meu computador todo confortável. Chegou a pastora. Já montei aqui um espaço no escritório, como o Darcia disse. A atrasada chegou. O quê? Ainda bem que eu subi. A luz da cozinha acesa. É. É o Darcia. É o Darcia. O Darcia mesmo viu que estava aceso. Por isso é que ele disse... Essas as luzes vão ficar... Ele é que acendeu. Ele disse... As luzes vão ficar assim até não sei quê. Deus já desculpa que era só o quarto dele. Ele já sabia. Ele já sabia. Ele ia com ele mandar para trás. Não. Não era do quarto quando... Não era do quarto quando... Não era do quarto. Não era do quarto. Não era. Não era do quarto. Pretendias trazer os fones, né? Estava nos teus planos. Não. E por que estava embaixo da tua colcha? No quarto? Eu... Fiz a cama. Porventura estava lá. Porventura. Eu que deixei no chão. Porventura. Terceira. Oi. Já vou com o cinto. Diz aí para o meu vlog. Oi, vlog da mim. Como é que está a prova? Nos deram, né? Fiquei ainda por cima. Fiquei a saber que os recursos são 169 euros. Ainda só passar, né? Na coaxão, o que? Para quê? Baixa a coaxão. Estão muito entendo em sono, né? Aproveita. Vamos calar as vinte. Eu só estou muito branca? Tá, ok. Tá, sim. Já vejo que estou mais teatro, mas será que é o... Conceito da challenge. Nunca vejo prendendo a mão sem mais água. Ai... Deve ser ruim, né? Tem um trabalho grande. Tem um trabalho grande. Quem vai ser a primeira vez? Ninguém faz isso! Ele deixa sempre aqui um cão Aí fica um cão como se nós fôssemos Já estamos nos 66 Por quê? De bateria Como quando chegar? É sério Desculpa, era algo falado? Eu já sabia, ele veio fazer isso Ah não, eu não queria Baixa de novo o vidro Olha aí Lidar com cães é difícil Aqui tem assim tanta distância Desliga isso, olha aí Você tá muito delícia Eu espero que eu invertei pra ti Girl Não, 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 não tá certo Não, tá horrível isso, tá muito forte Mas esse dá pra quê? Esse daí tá bom, tá bom Vamos aqui no Worker Joginho da Vídeos Trabalho da Vogueira Das setas de Jotinho Rico O velho vem Olha se ele enfrenta e olha como é que serve Ontem já foi fazer xixi Filma é a tua conversa Essa é só falar com quem não quer saber E aí Ela nunca vai abrir a porta do sol Agradecida Ninguém vai te abrir Gostou, bate só ele, né? Ah, já foi Eu tava esperando a primeira pessoa aqui a dormir E aí Ela sempre estava como tu me estava Estamos aqui na nossa segunda paragem, porque a gente vai cair o carro. Está a quanto agora? Está a aumentar, senti... Ah, e acho que vai. Já foi ao 250, já foi a vitória? Não, não fui ainda. Até vir amanhã. Foi, foram aos 733. Está a quanto? 800 e tal? Os sete dias não estão a conversar coisas sobre tesouros. Oiê! Adesta, como está cansada... De quê? Eu dormi por pouco e fui fazer prova. Eles saíram, foram passear, estamos num resort, não vai ser o resort, nós vamos ficar. Eu estava bem distraída, nem filmei ali a entrada do algarve. Mas é o que tem, né? Aceitem-me assim. Então agora estou aqui a insistir para dar saída e tirar fotografias. Só que ela está assim, muito animada. Uhul! O que é aí? Tem sono. Ai, ai, ai. Assim estão bem tristes. Eu só vou me pedir aqui. Acho que é o Darcy. O Danilo estava a ver outra coisa. Eu senti só arrastar o Darcy para me tirar fotografia. Obrigado. Lembre-me agora que eu não trouxe nenhum creme para pôr no cabelo. Ei, está cheia de boca. Ah, no cabelo. Eu queria ali, mas essas coisas aqui não tem piada. Tem um bom sítio lá. Vê a história do Danilo. Depois de quantos anos a viver juntos estamos a fazer a primeira viagem em família? Hum, hum. De quê? Quantas ideias que já fizemos. Sempre que vamos ao McDonald's não é viagem. É. Nunca fomos nada, né? Sim. São nós os quatro. Estás indo a cá? Quanto tempo há viver juntos que nunca fizemos uma viagem em família? Tá? Tosse. Tosse. Talvez no meu trabalho. Esquece. Porém que vocês são bem altos. Eu sei que não. Esquece. Esquece. Já fiz a foto do rao. Vou mostrar as fotos lá atrás. Hum. Vamos lá falar de semana aí. Olha aqui o meu estúdio montado, eu sou uma irmã maravilhosa, vou levar agora um irmão, vou ter uma fotografia, agora o Danilo, para fotografar, porque eu sou daquelas que olha para um sítio e vê que vai ser uma foto bonita, aí eu vou, ê, vem cá, e a maninha não faz isso, que tristeza, tenho que pedir, tenho que chorar, empurrar, e já estamos no momento lamento, estamos no momento lamento da Tia Minha, será que ele vai querer com a câmera? É que ele não contava, vamos ver que a dona da Daya não sabe reciclar, lê, Papel, hum, hum, ai, e o Guaraná porque pegaste, quero ver como é que vais deitar, disse-lhe para posicionar o carro que me fez as duas palmeiras, então a foto vai ser assim, se bem que o sol está lento, então nunca sabe só isso, aí mesmo em condições, em condições, mas vamos tentar lento, Vamos sair, então vamos embora. Olha esta aperfeição tirada pela Tiana um pouquinho. Hora da Master Class da Tiana, swear is notütfen! Acabamos de chegar, é um posto. Posto. O que aconteceu? Esqueci a minha pasta, a minha carteira, tudo. Sendo tia minha. E porquê que está aberto? Porquê? Porque não tem um coiso. Não faz isso. Isso poderia acontecer, mas olha. Esqueci documentos. Não sei porquê que eu tirei dessa pasta. Vamos tirar as coisas daqui. Chegamos a nossa casinha. Eu pensava que era um quadro. Minha casa bonita. Sempre vivemos aqui há grandes anos. É a nossa casa de Adesanya. Para brincar só. Primeira vez aqui. E tem um espelho, foi a primeira coisa que eu olhei. Agora vamos ver os quartos dessa. Eu não acredito que eu deixei a minha carteira. Uma casa bem bonita. Só tem uma. Bem boa. Bem fofo. É só o nosso quarto? Não, já escolhemos. Já escolhemos mesmo. Que giro. Está fofunda. Tem. O vosso quarto também já está lá de tudo. Tem. Está fofunda. Igual, né? Que giro. Eles querem mesmo me dar uma dúvida. Aqui tem provisão. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui não tem. Esse também é bem giro. E vamos ficar aqui, Darsha. E porquê? Vamos levar isso também. Não, é só para tirar foto de blogueira. Mas eu já escolhi nesse quarto. Sim, vamos dormir abraçados. Pois estamos em dois de longe abraçadinhos. Eu quero dormir no meu quarto. Não, está a dizer o tom. Sim. Mas eu vou levar isso. Desce, não é o Zé? É, aqui sim. E a Darsha? Será que eu sou um matão? Não vou mesmo, hein? É uma brincadeira. Só quero tirar uma foto de blogueira. Vou tirar uma foto de blogueira. Vamos tirar uma fotinha de blogueira. Está no divisão. Ah, está ali. Oh, o armário e tudo. Onde é o map servido? Isso mal é só. Ah, não disse que é a trilha. Não sei lá. Eles já disseram que ficaram com esse quarto. Está lindo. Não é assim tão bonito. Não sei a mulher. Será que estamos a trocar de âmbito? Oh, Jesus. Estamos aqui no restaurante, então vamos comer agora. O que ele está indo aqui é... Jesus! Não vou aplicar a explorar com a câmera, então... Mandar-te lá até morrer. Sim, mas isto que é que tem o suado ou nada, eu resolvo. Eu vou explorar. Ok, desculpe. Explorar, então, filho. Sim, vá, está à vontade de vertical e horizontal. Ah, sim, é por... O quê? O quê? Não sei nada. Minha, não sei nada, não. Não, mas assim é aqui que eu sei que... Claro! Minha, uma corixinha na praia, vai andar, sorria, não sei. Não, Danilo. Mas agora ou mais, manda atrás do rio e com... Já cuidado, esses cabos são da auto-atenção, não sei. Hahahaha. Sabe a ver, é? Hahahaha. É de sempre. Estou bem triste. Este é o nosso quarto, não? Não. Eu sou 32, acho. Vamos ali, o último mês que eu estive lá tinha uma mesa de ping-pong. E vou te mostrar o tal Dan Turco do Danilo, que ele falou... Olha. Já vim aqui? Não, mas aqui é um pouquinho, achei horrível. Olha, nunca vi pela ponte? Não sei se dá pra mim, digo. Sim. Obrigado. Não sei, vai em Turco. O quê? Não estamos a entrar? Não. Está fechado aqui dentro. Está fechado, não está fechado. Não, mas vamos estar aqui às seis? Não, nunca. Às cinco? Não. Às quatro? Não vamos estar. É, aposto o médico. É, aposto o médico, é bem capaz de vir por aqui. Não, não. Acabou a estouração. Ele é de um bairro. Isso não virou um bairro como esse. Salvador. É com as duas perguntas. Com as duas perguntas. Ok, griseu. Vamos chegar primeiro com vocês. Vamos então. Toda ela arrumadinha. Desfazendo a malinha. Uhul. É a pastora da Yul. Gente, eu moro aqui a Mirma que agora é. Bogueirinha. Ela veio bem pronta. Melhor que eu. Trouxe tantas coisas. Veio já. O app está viajando só. Só uma vez com todo roupão. Tipo, com roupão que eu estou super blogueira. Até pantufas e tudo. Porque hashtag rica com Y. Mas eu quero fazer uma tour aqui. Pelo nosso quarto de hotel. Só tem uma pergunta. Não, não. Tá fazendo o que? Eu sou do que. Ele é bogueira. É assim. Eu sou brincadeira. Eu vim aqui só para fazer a isobra. Sim. É assim que estamos, pessoal. Olha, seu cabelo está lindo. É, poxa. É um parodio. Ele é no terceira assim, hein, pô. Quanto mais lindo eu digo que ele está mais lindo. Agora, para acabar bem a noite, vamos aqui. Tomar um banho. Para a rua, sai. Dormir banho. Por uma bilhagem. Eu estou adorando aqui a iluminação. Desarar para o banho. Meu Deus. Quero para mim, gente. Isso. Estou aqui a escolher a minha playlist. Para poder tomar banho. Em condições. Em condições. Em condições. Acabei o meu banho de luxo. Falta aqui alguém tomar banho. Onde será? Deixa. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Estamos a esperar que... Não. Não, desculpa. Estamos a esperar que Danila acabe tomar banho. Tomar banho para cumprirmos uma missão. Já gravou editar vídeo. Ok. Uma já dormeceu. O outro se mimou com um banho de espuma. Demorou duas horas. Aquele. O que é que duvidaste até agora? Por quê? Essa já dormiu. Aquele se mimou com um banho de espuma. Duvidaste o quê? Inspira aí. O Dashi respirou. Agora vamos sair para comprar comida. Listo. Vamos. Esse vlog não vai acabar. Vai ser já o vlog da semana... Do fim de semana toda. Da festa toda. É? Festa. Vlog. Vai ser o vlog da viagem toda. Assim vocês vão ter conteúdo de qualidade. Vão ficar mil e quinhentos tempos. É, mil e quinhentas horas. Na minha. Cala a boca, é. Vão ficar... É. Vão ficar mil e quinhentas horas a nos acompanhar. Porque não vai ser um vídeo só de cinco minutos. Vai ser já o vlog do ano. Vai ser já o vlog da... Vai ser já o vlog da viagem toda. Não tá consegui falar uma simples coisa, meu. Até como é que as minhas pesadas vão causar isso rápido. Adorei essas chinesas que eu recebi quando estavam na banda. Bem confortáveis mesmo. Essa é a minha pijama. Eu adoro aqui a minha cara de ontem. Mas eu já acordei. Dia 2. São pra aí oito horas e qualquer coisa. Vai primeiro acordar, agora vai acordar todo mundo. É, minha cara tá muito melhor. Já saí da luz. Minha cara é meu sol, querida. Deixa eu ver só, turma. Capacidade da minha amiga Eleni de lembrar que eu tenho de levar pasta de dente. Deu banho e outras coisas mais pra uma viagem. Tanto que eu tive de me arranjar com a pasta de dente da Anilha, que só também tem um bocado. Aqui até tem gel banho. E... Shampoo e coisas e tal. Mas não tem pasta de dente. Será que eu vou fazer com a minha dente? Banho do mar. Vai tomar aqui no almoço, ali na esquina. O cabelo? Que duvido. Chapeu na cabeça. Chapeu na cabeça. Uma coisa que eu tenho que ter em conta. A partir do momento que eu tenho o cabelo mulher, a Deus é esse... Essa beleza toda que tá aqui. Vai ser impossível eu conseguir ter esgotado de novo aqui, sem o meu creme, sem a música doce, sem nada. Então tem que aproveitar até o último segundo. Esse é o look final. É final. E... Eu me fingi que isso nunca aconteceu, mas sim, esse é o look final. Para ir ali comer qualquer coisa. Eu sei. Ei, coitado do meu cabelo. Já tua vez que eu tenho que dizer adeus. E como são os tênis tão poentes por quê? No carro tem os tênis. E não é coente. São tênis tênis aqui. Põe descalço. Sem conção. Eu tô... Estou funcionando, tá? E ele põe as folhajeiras à frente daqui. Eu trabalho grande. É. É, tá aí bonita. Na hora da comidinha. Te pertence, hein? Sim. O que é que tu comeste hoje? João! O que é que tu comeste hoje? O que é que tu comeste hoje? O que é que tu comeste hoje? Por que não é? Atenção tá parada. Tô te esempando muito à parada. Ovos e... Fruta. Orofagos. Ahn? Não, deixa eu te perguntar também. O que é que comeste hoje? Ovos com mushrooms... Ahn... Macon e cacominha. Isso aí não marca a porra aqui também. É, está assim, tá. Macon campope. Acabamos de comer, agora os filhos vão inventar de jogar para mim, a padrasta vai dar uma bíblia na varanda, eu não tenho destino. Que sol maravilhoso. Tá fria, né? Friazinha. Deveria estar a apanhar um solo, a relaxar, sim, mas não, tô aqui no quarto, porque acabamos de comer há pouco tempo, os rapazes vão jogar tênis, porque o Danilo agora é desses, eles foram jogados, mas já saíram. O Dércio é o dia que vai ler a bíblia, já falei isso, né? A bíblia é na varanda, já tá lá, eu devia ficar aqui, vou deitar umas coisitas, fazer um tempo, porque depois vamos sair. Bora! O que você vai estar a fazer? Já apanhei. Já apanhei a saela, mano. Vamos, vamos. Desvagoa para as crianças. Vamos desvagoa para as crianças, acho que foram jogarem um. E não levaram água. Tá bom sol, mano. Mano. Sabes, conheço o caso da Mendon Macan. Foi no lugar que você viu. Tchau, 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 tchau. Porque Deus amou o mundo, e tão maneira, que Deus ser o único filho, é que todos, você não sabe, fazer bicho. Espera. Já começamos o nosso negócio. Tem as questões de vim com a toda a de maricada aí, vim. Tá, né? Ih, ih, ih. Tipo, me deram chicotadas. Ih, chicotadas. Chocotare! Chocotareou. Assim vem de cavalo. Vem de cavalo. Vem de cavalo. Daniel, a baila vem de cavalo é para lhe pagar. Queres quanto? Vai, dançou. Vai, manda, vai, 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 vai. Assim vem de cavalo. É. Vem de cavalo. Tá sentado, Daniel. Eu ii, cavalo maluco. Cavalo. Tá na hora, tá na hora. Tum, 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 tum. Tá na hora. Tchum, 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 tchum. Meus outros da vida adoro. Kids. Águas e comidas que não falham. Você é que vai dar luta, né? Já que não. Não, não, não. Não, não, não. Você é que vai dar luta aqui. Mas é? Oh, dár-se. Dizem. Oi. Arroz de marisco é dita, né? Oh, oh, oh. Tu nada vamos ligar para falar do arroz de marisco. Estou na hora de guardar todas as coisinhas, então também vou guardar um telemóvel e não vou filmar essas coisinhas, infelizmente, essas coisas, infelizmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Deixar de se calhar num sítio mais perto dali, não? Deixar de perto da praia. Ah, ok. Desfios e tudo, e meio afeito aos computadores. Mas, por segurança, temos de desligar a eletidão. Ok, está bom. Pergou-se, doutor, não emergiu-se? Agora, agora, eu estava a dizer, eu não ponho um aqui no... Parece já um acessório básico. Continua. Ah, está acima a mim? Sim, hoje vamos visitar, parecia que estava a fazer uma... Não é o nosso itinerário, porque há outras coisas antes do dia. Mas hoje vamos visitar o nosso super estado. É. Da terra. Esse é o mesmo sítio que eles... Não, parece que vai filmar isso. Está mais visitar carregadores. Não, está bem, vou te falar tudo. Esse é o mesmo sítio que eles... Vamos visitar agora a praia do Carcueira. Uhum. Agora é a cidade. Aí vamos visitar as ruas, as ruas, as ruas... Agora, agora é a minha turma, eu não sei. Bem qualquer coisa, bem ali, bem da Gil. Bem da Gil. Bem da Gil. Oi Nunes. Qual é? Depois vamos visitar a praia do Nagil, com as grutas. Depois, daí, vamos... Ah, eu conheço quatro bães de crochê. Vamos à Marina de Vila Moura. Para jantar. Para almoçar. Para almoçar. Daí vamos visitar o Super Charger da Tebra, em Lowe. E depois vamos para casa. Mas esse Super Charger que ele quer tanto conhecer, é só um sítio que ele encosta lá o carro e já está. Ah, já está. Agora peguei a minha câmera para filmar. É tão bom estar contigo, bebê. Porque é um bocadinho pesada, como eu já disse. E é um bocadinho complicado. E o telefone, como está sempre à mão, é mais fácil estar a filmar as coisas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí